Quer iniciar o ano sem dívidas? Iniciou a campanha Recupere Seu Crédito Lar Brasil? Uma semana diferenciada para você quitar seus débitos com até 100% de desconto nos juros. Aproveite a oportunidade para quitar sua parcela e voltar a comprar no crediário Lar Brasil. Recupere seu crédito. Inicie o ano renovado com essa oportunidade, com até 100% de desconto nos juros. Só na Lar Brasil. Lar Brasil. Pensando em você.